Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está Deus enviou seu filho amado Para morrer em meu lugar Na cruz sofreu por meus pecados Mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Terei vitória Terei na glória O meu Jesus, que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está Porque Ele vive, temor não há Porque Ele vive, temor não há Porque Ele vive, temor não há Temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está Tentado não cedas, ceder é pecar Melhor e mais pobre, será triunfar Coragem, oh crente, domina o teu mal Deus pode livrar-te de queda fatal Em Jesus tens a palma Em Jesus tens a palma Traz e pai a minha alma E também nos me dama Teu sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar Adeus a Deus a quem deve O corpo exaltar Não manchem teus lábios Corre por amor Defende tua alma Defende tua alma Do vício atal Em Jesus tens a palma Da vitória de alma E também nos se calma Pelo sangue da cruz Pelo sangue da cruz Te espera a coroa Te espera a coroa Te espera a coroa Tu podes vencer Tu podes vencer Em Jesus tens a palma Da vitória da vitória E também nos se calma Pelo sangue da cruz Te espera a coroa Existe só um jardineiro que chora, ao ver cair do seu jardim uma flor. Aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causam as lágrimas de dor. Um ano de tanto tempo forte e tão bela, possui o perfume do mais do amor. Porque deixaste-se que o vento do mundo, tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças pra se levantar. O jardineiro cultivou a terra, cantou com amor e o jardim foi. Os crentes são as plantações do Senhor, por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus, o crente desviado é a flor que caiu. E o vento do mundo é o que não presta, sobrou na flor até que a destruí. Amado irmão que me ouve agora, ainda é tempo para você voltar. Porque o profeta Isaías falou, buscai o Senhor quanto se pode achar. A tua cadeira ainda vai esperar, retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje cantou. Você é a flor que até hoje cantou, descenda dentre isso fazendo chorar. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, da lama sem forças pra se levantar. O bom jardineiro espera ainda, a flor que caiu novamente e brotar. Porque ele mesmo falou que um dia, até o querido jardim vai levar. Aos soldados somos de Jesus e campeões do bem dado. Aos soldados somos de Jesus e campeões do bem, batalhando nos queridos da terra. O Senhor é o Senhor, nos convivir, a vaca do Senhor com a terra. Cantando vamos combater o pecado e o seu poder. A batalha com ele está, a vitória a Deus nos dá. Leve vamos terminar a batalha E pra sempre desde o chão Com Jesus a mim Louve-nos que são Ao monte a vida Onde recebeu alguém Como o Galatão Leva o escudo, sim, dá fé Pois a peleja dura é Nas promessas temos nós E jamais lutar no sol As danças do mal não temer Mas com bater até vencer Olha os campeões do céu A vitória ao bem de Deus Leve vamos terminar a batalha E pra sempre desde o chão Com Jesus a mim Todos os que são Vem ao bom capitão Não me recebeu alguém Como o Galatão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O meu vencer no avançar Que Deus a Jesus cantar E da salvação falar Almas ao Senhor de paz Leve vamos terminar a batalha E pra sempre desde o chão Com Jesus a mim Todos os que são Não me recebeu alguém Como o Galatão Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos O céu azul De estrelas pontilhado A nos mostrar A sua criação Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando eu medir Em teu amor tão grande Teu filho dando Ao mundo pra salvar Na cruz vertendo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma Canta a ti Senhor Grande ouço és tu Grande ouço és tu Grande ouço és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grande ouço és tu Grande ouço és tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste Te então me transportar O adorarei Prostrado e para sempre Grande ouço és tu Meu Deus rei de cantar Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será a minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa E provado excelente odor E o poder desta flor gloriosa Que da vida ao vivo pecador Muito zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um baú Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai depressa a noite já vem E supervis o amor glorioso Será triste pra mim é Jesus Será triste pra ti o além Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Longe do Senhor andava Longe do Senhor andava No caminho de novo Pois Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Por que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a tinta bem te chama Pois desejo te salvar No juízo não pensava nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já dançando do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o pardo, de tristeza e de dor. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Tudo é maravilhoso, pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, tua que Jesus me ama, eu não posso te salvar. Salva, espera dele, confere calma, Jesus de todos, Deus vale e salva, e te abençoa, nos altos céus. Por que te abates, ó minha alma, e te incomodes, perdendo a calma, e ao rei do astelo, em Deus espera, por que vencendo, Jesus virá. Verás em breve, as flores finas, num dia leve, na sua vida, sem disputar, espera ainda, mais um morrido, que o verás. Por que te abates, ó minha alma, e te incomodes, perdendo a calma, e ao rei do astelo, em Deus espera, por que vencendo, Jesus virá. Ele vem, brilhando como o sol A trombeta eu posso ouvir, um grande coral Dizendo que já veio a salvar Não há Deus como Jeová 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 Ele vem, brilhando como o sol A trombeta eu posso ouvir, um grande coral Cantando a canção Dizendo que já vem a salvação A trombeta eu m worries A trombeta eu posso... A trombeta eu posso ouvir, um grande coral Quando todas as portas estiverem fechadas E na estrada da vida não brilhar mais a luz Quando todos os amigos te abandonarem E sozinho, sem forças, você se encontrar Não te esqueças do sacrifício do Filho de Deus E sozinho na cruz também se encontrou Ele clamou bem alto, mas não teve respostas Nesta hora temos que entender de Deus o silêncio E crer que a resposta vem ao seu tempo Também crer que em suas mãos nós estamos seguros Na mão de Deus eu vou segurar Na mão de Deus eu vou sempre estar Estando com Ele perto de Deus Nós temos respostas Na mão de Deus eu vou segurar Na mão de Deus eu vou sempre estar Estando com Ele perto de Deus Nós temos vitória Não te esqueças do sacrifício do Filho de Deus E sozinho na cruz também se encontrou Ele clamou bem alto, mas não teve respostas Nesta hora temos que entender de Deus o silêncio E crer que a resposta vem ao seu tempo E crer que a resposta vem ao seu tempo Também crer que em suas mãos nós estamos seguros Na mão de Deus eu vou segurar Na mão de Deus eu vou sempre estar Estando com Ele perto de Deus Nós temos respostas Na mão de Deus eu vou segurar Na mão de Deus eu vou sempre estar Estando com Ele perto de Deus Nós temos vitória Na mão de Deus eu vou segurar Na mão de Deus eu vou sempre estar Estando com Ele perto de Deus Nós temos vitória Estando com Ele perto de Deus Nós temos vitória Estando com Ele perto de Deus Estando com Ele perto de Deus Estando com Ele perto de Deus Sua presença é real Aqui neste lugar 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 Então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a ti Então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Totalmente a ti Já corre Ele disse O Senhor está neste lugar E eu não sabia O interessante É que Deus sempre Fora ao Deus de Jacó Deus tinha uma aliança Com Abraão Com Isaac E também com Jacó E com toda a sua descendência Mas Jacó Ainda não tinha Uma aliança com Deus E naquele momento especial Particular Houve um toque Jacó foi tocado Pela glória do Senhor Pela maravilhosa Pela maravilhosa visão De Deus E a partir daquele dia A sua vida Nunca mais foi a mesma Jacó então fez Uma aliança com Deus E isso É que fez a diferença Na vida de Jacó Deus tem uma aliança Com você Mas você precisa Fazer uma aliança Com Deus Você precisa Sentir o poderoso Toque do Todo Poderoso Em sua vida E você precisa Se aliançar Com o toque Da glória de Deus E viver Mediante a fé Nesse toque Mediante a fé Nessa experiência Deus tem uma aliança Com você E agora Ele espera por ti Tua presença É real Tua presença É real Aqui Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Sua presença É real Tua presença É real Tua presença É real Aqui Nesse lugar Aqui Nesse lugar Nesse lugar Então adorarei Então eu louvarei 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 Me adorarei, então eu louvarei, então me renderei, então me renderei totalmente a Ti. Totalmente a Ti, totalmente alegre, totalmente a Ti. Totalmente a Ti, totalmente a Ti. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Janto é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Salta a luz do Senhor Quem sempre é a luz do Senhor A sua grança contigo, meu Senhor Ora Eu te dou meu coração Eu te dou meu coração Já sempre, Senhor E para nossa salvação morreu na amada cruz Seu sangue derramou, de tudo me lavou Mais alto do que a neve me tornou No sangue de Jesus me lavou, me lavou No sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Vem de conosco, nos unir na guerra com o mal E com o salto salvador em marcha triunfão A todos proclamar sua graça e seu poder Seu sangue derramou pra nos salvar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou O Capitão da Salvação O Capitão da Salvação é Cristo o Salvador O reino de Jesus revelou, Jesus nosso Senhor Em tudo vencerá, vitória nos dará A glória salvo, o sol nos virá O sangue de Jesus me lavou, me lavou E o sangue de Jesus me lavou, me lavou Ale me cantarei, vou glorizar o meu rei A meu Senhor Jesus me resaltou A glória salvo, me lavou A glória salvo, me lavou Eu marquei o encontro com Deus Seu amor é real, sua paz gozarei A noite escura está, sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Em Jesus eu toquei Salvação encontrei, e a paz para o meu coração Ele muito me amou E do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Basta que me toque, Senhor Para minha alma cansada Para minha alma cansada a vencer Se a noite escura está, sua mão me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Como clamar o povo Entrando em Jerusalém Assim, clamarei Eu, não obstante a multidão Não obstante a multidão Minha voz alçarei Mais alto eu clamarei Hosanas, Hosanas ao que vem Cristo vem, Cristo vem Vem, Hosanas ao que vem Cristo vem, Cristo vem Levar-nos ao céu Como clamaram os cegos No caminho de Jericó Assim, clamarei Eu, não obstante a multidão Minha voz alçarei Mais alto eu clamarei Senhor, tem compaixão Tem compaixão Senhor, tem compaixão Tem compaixão Tem compaixão Senhor, tem compaixão Tem compaixão Tem compaixão Tem compaixão Tentanya Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas sua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Não há ferroso Me importa Se se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem de pé diante de nós Que a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É tudo para os que nele creem Não há ferrolo Nem culpa Nem culpa Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É tudo para os que nele creem É tudo para os que nele creem É tudo para os que nele creem Perguntarão Certo dia Com ironia Com ironia É tudo para os que nele creem Mais É tudo para os que nele creem 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 Pai Pai da eternidade Pai da eternidade É príncipe Minha vida vai. Minha vida vai. Minha vida vai. O legado da vitória. Onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo. Prosseguindo avante Não nos vejo com o que falou Romba tempo contra o mal Pode estupicar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa, não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelha Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo flama Que beleza contra o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se venida Mas são todos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar As pobres almas Sou limita De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se tava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Comprado por sangue de Cristo Alegre ao céu Alegre ao céu Se eu for Liberto do vício maldito Já sei que de Deus Filho sou Já sei Já sei Comprado por sangue eu sou Já sei Já sei Comprado por sangue Comprado por sangue O sangue eu sou, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar, calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar, já sei, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que um dia a beleza, do grande rei vou contemplar, agora me dá fortaleza, e sempre me quer consolar, já sei, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que me espera a coroa, a qual a seus servos dará, Jesus a divina pessoa, no céu onde ele está, já sei, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Fogo divino clamamos por ti, vem lá do alto, vem desce aqui, oh vem despertar-nos com teu fulgor, vem inflamar-nos com o teu calor, desce do alto, desce do alto, bendito fogo, desce por esse eleixão, Desce do alto, prende do fogo Vem chamar, cantemos tal Desce, Espírito Consolador Desce e enche-nos de santo amor Desce e o mundo nos mostra Jesus Dá-nos poder, vida, graça e luz Desce do alto, prende do fogo Desce e poder se deixar Desce do alto, prende do fogo Vem chamar, perdemos tal Arte em minha alma, ó chama de amor Arte em meu peito e dá-me valor Consome todos os restos do mal Desce e já o fogo pentecostal Desce do alto, prende do fogo Desce e poder se deixar Desce do alto, prende do fogo Vem chamar, perdemos tal Vamos ficar em pé agora que tem uma música maravilhosa Que todos nós vamos cantá-la Com o coração, com a alma, com o ritmo Do Maranhão Quando se quiser chamar, lá estarei Quando Cristo, sua trombeta lá do céu Manda tocar, quando o dia muito glorioso Lá romper, aos caminhos desta terra Meu Jesus se incorporar, e fizer-se então Lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Lá estarei Nesse tão glorioso dia Quando o crente ressurgir E da glória de Jesus participar Quando os crentes ressurgidos Os saltarem por vir E fizer-se então chamada Lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Lá estarei Lá estarei Lá estarei Lá estarei Lá estarei Então pra Cristo Até o dia terminar Falarei do seu amor Por nós aqui Quando foi Sintar a vida E o labor aqui cessar E fizer-se então Quando se fizer chamada Lá estarei Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Quando se fizer chamada Lá estarei 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 Oh que precioso sangue O sangue meu Senhor tem, mando para resgatar-nos padecer. Oh, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi bem amado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, sangue remitou, sim, com este nos reviste e reventou. Oh, que precioso sangue, sangue expiador, eis o que da pena livra o malfeitor. Oh, que precioso sangue purificador, que de toda marcha lava o pecador. Oh, que precioso sangue, fala-nos de paz, tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que precioso sangue, por ele entrarei, sem receio na presença do meu rei. Oh, que precioso sangue, do bom salvador, hoje a todos manifesta seu amor. Deus tem prometido a salvação dar A quem em seu filho Jesus confia Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz E salvo já estou pelo sangue da cruz E quando na glória eu vi meu bom rei Com todos os santos ali cantarei Aleluia, já creio em Cristo Jesus Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus E salvo já estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio em Cristo Jesus Amém. 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 Você diz já não dá mais, e chora outra vez, o coração cansado de sofrer, de olhar e nada a ver, depois de tudo o que já fez. Amém. Amém. É só você deixar Jesus agir, entrar em teu caminho e prosseguir, obedecer a Ele que Ele pode te ajudar. É só você abrir o coração, a joelha pedir em oração, e só assim as coisas poderão mudar. Amor assim, só Jesus Cristo tem felicidade aqui, só Jesus e mais ninguém. Seus valores reprimidos, um sorriso escondido, consequência que isso tudo traz. E a única saída, graça agrura desta vida, é Jesus e ninguém mais. É só você deixar Jesus agir, entrar em teu caminho e prosseguir, obedecer a Ele que Ele pode te ajudar. É só você abrir o coração, ajoelhar pedindo em oração, e só assim as coisas poderão mudar. Amor assim, só Jesus Cristo tem felicidade aqui, só Jesus e mais ninguém, só Jesus e mais ninguém. Amor assim, 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 só Jesus e mais ninguém. Legenda Adriana Zanotto